Começou mais um Meninas do Esporte aqui no Esporte Manaus, na Boutique do Torcedor. Isso mesmo, mais um programa super especial pra você de casa, para todas as mães. É isso mesmo, não é só porque é das mães que a gente também não vai deixar de falar das nossas matérias. O programa hoje é das mães e com as nossas matérias, né meninas? Isso mesmo. Falando em matéria, tem Jogos Universitários de Futsal Feminino. Olha aí, me conta o que é pra você. Maurício de Nassau e Newton Lins. Olha aí. Meninas do Esporte hoje está no ginásio René Monteiro. A gente vai cobrir aí os Jogos Universitários que teve o início dia 1º de maio, vai até o final do mês com a participação de mais de 800 atletas. A gente, por enquanto, vai aí cobrir o futsal, mas quem sabe aí o tênis também que está sendo lá na Vila Olímpica. Você vai conferir tudo aqui no Esporte Manaus. Fica aí. Música 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 Tchau. Minas, eu estou aqui com o subsecretário Rogério. Rogério, qual é a importância dos jogos? Cássia, primeiro a importância de vocês estarem cobrindo uma realização da CGL em conjunto com as instituições de ensino universitário para a gente é uma honra. E a importância, é óbvio, que isso aqui é uma grande vitrine para a juventude. O papel do governo do estado aqui é abrir portas e abrir oportunidades para que a juventude cada vez mais se insira, seja no mercado de trabalho ou ganhe educacionalmente sabendo lidar com regras, sabendo ganhar, sabendo perder. E o nosso objetivo é esse, é cada vez mais incentivar o esporte, seja o esporte amador, seja o esporte profissional. Olha, foi um bom jogo, nós não treinamos futsal, apenas o campo, nos preparando para o brasileiro, mesmo assim foi um bom desempenho. A Newton Wins é uma grande equipe, foi vice-campeã da rede amazônica e nós vencemos até com alguma facilidade. Agora o próximo jogo é amanhã contra o Fã, 15 horas aqui no René Monteiro e nós vamos poupar a Diene e a Letícia, mas vamos ter a Laura e a Luana que voltou da seleção. Então é uma equipe forte, acho que tem tudo para fazer mais um grande jogo. Fim de jogo aí, Maurício de Nassau 4 e Newton Wins 0. Lembrando a você que os Jogos Universitários vão até o final do mês. Meninas do Esporte e Esporte Manaus vai cobrir tudo para você. Esporte Manaus é diferente. Tá aí, meninas, 4 a 0 com Maurício de Nassau. Jogaço, hein? Essas meninas arrasam sempre, mas eu conheço elas de algum lugar. Eu conheço também, quem seria? São as meninas do Iranduba, elas estão aí defendendo a Faculdade de Maurício de Nassau. Que bom. Lembrando que os Jogos Universitários vai aí até o final do mês e tem outras modalidades, né? Tem, tem, tem vôlei de praia, tem futsal. Cara, vai até o final do mês, por favor, confere lá, hein? Só acompanhar. Agora, falando do Iranduba, o que aconteceu essa semana aí, Vina? Eu fui lá na Arena da Amazônia, conferiu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, onde o Iranduba jogou para o Ferroviária. Foi um jogo bastante acirrado, deu empate. A Elisa, quando ela entrou... Olha aí. É isso mesmo, meninas. Hoje eu estou aqui na Arena da Amazônia para conferir o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 entre Iranduba e Ferroviária. As meninas estão aqui hoje e nós, meninas do esporte, também estamos aqui para dar toda a cobertura para vocês sobre o jogo. E aí, quem será que ganha? E aí, quem será que ganha? E aí, quem será que ganha? E aí, quem será? E aí, quem será? É isso mesmo. E aí, quem será que ganha? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL